Um prato com açúcar e sete moedas no sereno por sete dias traz pra você dinheiro com alegria e amor. Isto! E com facilidade também. Então, você vai pegar um prato, vai colocar açúcar e vai colocar sete moedas. Todos os dias, durante sete dias, quando anoitecer, você vai tomar, você vai pegar este prato e vai colocar para tomar sereno. Quando os primeiros raios solares aparecerem, você já tira o prato de lá. E quando chegar a noite, você coloca o prato de novo por sete dias. Tem que tomar sereno. E quando você for fazer essa troca de colocar o prato, tirar o prato, você vai aproveitar para virar as moedas. Falando as seguintes palavras. Sereno cai neste prato da prosperidade e me faz cada dia mais feliz, próspero e amado. Amém, 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 amém. Olha, as simpatias são só três minutos, viu? Vai pausando e escreva pra que você possa fazê-la corretamente. Mas o mais importante é a sua fé, é a sua convicção, é a sua determinação. Mas não é só na simpatia não, viu? Na sua vida também. Quando você faz alguma coisa, não só por fazer, mas quando você crê para ver, o resultado é certeiro. Simpatia nenhuma e nem coisa alguma funciona. Vou sentar aqui, vou fazer, vou ver para crer. Não faça não, porque não vai acontecer nada. Porque a força é interna. A força é interior. Nós estamos passando o que a espiritualidade nos passa. Dando a vara para pescar. Agora, pescar é com você. Tem que ter vontade de pescar. Determinação, é com você. E uma coisa linda, quando você terminar os sete dias, você vai recolher as moedas, vai deixá-las com você para te dar sorte. Depois de 33 dias, pode gastá-las. Antes, não deve. O açúcar, você vai descartar na terra e jogar água. Simples assim. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Tchau. Tchau.